Olá, vamos começar mais uma aula do Educar em Casa. E meu nome é Débora Rodrigues, é a nossa primeira aula de Língua Portuguesa do Nunoan, certo? E a nossa aula de hoje é sobre narração, elementos da narrativa, enredo e tipos de narrador. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre produção textual. Narração. O que vem a ser a narração? Que tipo de texto? A gente conhece outros tipos textuais, né? Conhecemos a dissertação, os textos descritivos, mas hoje nós vamos falar sobre a narração. O que é a narração? É um modo de organização de texto, cujo conteúdo está vinculado em geral às ações ou acontecimentos contados por um narrador. Para construir esse tipo de texto, é preciso explorar os elementos da narrativa. O texto narrativo nós vemos a todo momento, desde uma contação de história, desde um conto, uma fábula, né? Aos filmes, né? Todo o nosso contexto está presente à narrativa. E quais são os elementos da narrativa? O enredo. Toda narrativa precisa ter um enredo. Toda narrativa precisa ter personagens. Toda narrativa precisa ter um espaço. E precisa ter um tempo. E o narrador, aquele que vai narrar a história. O enredo. Mas o que vem a ser o enredo? É o conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. Toda vez que a gente vai organizar um texto narrativo, é necessário a gente pensar o enredo, né? Ou seja, o fato que vai movimentar toda a ação, né? Todo o contexto, né? Toda a história que nós vamos narrar, que nós vamos escrever. O enredo pode ser organizado de diversas formas. Vamos ver agora as organizações mais comuns de um enredo. A organização do enredo. Primeiro, nós temos uma situação inicial. Os personagens e o espaço são apresentados. Primeira coisa, a gente vai escolher quais são os personagens do texto, né? Vai delimitar o espaço em que vamos usar para contar aquela história. Em segundo lugar, nós vamos estabelecer um conflito. O que é o conflito? É uma situação a ser resolvida, que quebra a estabilidade de personagens e acontecimentos, né? É todo o fato, é toda a ação que vai envolver aquela narrativa. Em seguida, nós vamos desenvolver aquele conflito, né? Ou seja, qual vai ser o desenrolar daquela história. Depois, nós vamos ver o clímax. O que é o clímax? É o ponto de maior tensão, ou seja, é aquele ponto-chave da narrativa. E por último, nós vamos ter o desfecho. Ou seja, todo texto narrativo tem que ter um desfecho. Seja um desfecho bom ou ruim. O espaço. Já escolhemos o enredo, né? Nós vamos agora delimitar o espaço. O que é o espaço? O espaço é o lugar em que a narrativa ocorre. Ou seja, onde que vai passar todo o texto em que eu vou narrar, né? Qual vai ser o espaço? O que é esse espaço? A construção do espaço contribui para elaborar os personagens. Se o autor descreve uma personagem que mora na cidade, em uma casa grande e toda organizada, o leitor imagina certas características para essa personagem. Diferentes das que suporia para alguém que sempre viveu no deserto, por exemplo. Ou seja, todo o espaço, ele vai ser pensado de acordo com os personagens. E os personagens de acordo com o espaço. Quando a gente lê um texto, lê uma narrativa, a gente precisa, no momento que o leitor vai ler, ele precisa imaginar o espaço, através dos detalhes, das descrições que nós vamos fazer daquele espaço, na narrativa, ele tem que ser transportado para aquele lugar. Então, é necessário e é importante a delimitação de um espaço e dessa descrição do espaço. De que os personagens também estejam juntos e casados com esse espaço. Bem, escolhemos o espaço e agora nós vamos delimitar o tempo. Ou seja, em que tempo aquela narrativa ocorreu. Certo? Nós temos dois tipos de tempo. Temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. Nós podemos escolher um, dois desses tipos de tempo em que nós vamos escrever a nossa narrativa. O tempo cronológico são os fatos apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos. Ou seja, ele segue uma cronologia de tempo, uma ordem cronológica. Do começo ao fim. Nós temos textos que ele realmente começa, né? Quando a história que estamos acontecendo desde o início, né? Vamos supor que eu estou falando de uma história que aconteceu na década de 30. E aí, aconteceu num determinado dia. Eu vou contar daquele dia até o desfecho da história. Mas eu tenho histórias que acontecem num tempo psicológico. Esse tempo é o quê? Eu posso não só descrever o tempo em que aconteceu aquela narrativa. Mas eu posso começar do meio, né? E depois no desfecho do desenvolvimento da narrativa, eu posso voltar ao início. Nós temos vários autores, né? Inclusive das literaturas que utilizavam muito o tempo psicológico. Com o Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cuba, ele utiliza muito esse tempo psicológico, né? O início da narrativa dele começa com o desfecho, né? E aí depois ele vai desenrolar o porquê ele começou já com o final da história. O tempo cronológico e o tempo psicológico, eu já disse aqui, é a maneira pela qual a passagem do tempo é vivenciada. O tempo, nesse caso, não é uma sequência temporal linear, pois é medido pelas emoções e não pelo relógio. Nesse tempo psicológico que vai determinar a sequência da história é a emoção dos personagens e que o narrador coloca naquela história. E agora nós vamos falar do narrador, né? O que é um narrador, né? Nada mais, nada menos do que aquele que vai contar a história, daquele que vai narrar a história, certo? E nós temos vários tipos de narradores, né? Nós temos narradores que são personagens, né? E temos narradores que não vão fazer parte do texto como personagem. O que é esse narrador propriamente dito? O narrador, tudo na narrativa vai depender do narrador. É a voz que fala, né? A voz que conta a história do texto. O ponto principal de uma narrativa é o ponto de vista do narrador, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente, quem vai direcionar a narração é o narrador, né? E quem vai fazer com que o leitor seja direcionado também é o narrador. O modo de contar e de organizar o que é contado também cabe ao narrador. Desse modo, o narrador funciona como um mediador, ou seja, ele vai mediar a história e o leitor, né? Quem está ouvindo, quem vai ler ou quem é o espectador. Se, no caso, essa narração for um filme, né? Ou for algo gravado. Basicamente, existem três tipos de narradores, né? Três pontos de vista de um narrador. Vamos falar sobre os tipos de narradores. Primeiro, o narrador personagem. O que é o narrador personagem? Aquele que vai contar a história do qual é participante. Esse tipo de narrador está sempre na primeira pessoa. Ele vai contar o fato sempre na primeira pessoa, porque ele vai ser personagem. Uma história sobre ele ou qual ele esteja presente. Um trecho para poder identificarmos esse narrador personagem. Vamos ler agora. Quando eu absteia sozinha, na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-lo. Então, pedi ao meu melhor amigo Fabrício que me ajudasse com o plano que eu tinha abalado. Perceba que todos os verbos aí na leitura estão em primeira pessoa. Absteia, pedi, me ajudasse, né? Então, ele sempre conta a narrativa em primeira pessoa, porque ele é personagem daquela história. Nós temos também um narrador observador neutro, ou seja, ele não vai contar a história. Ele apenas observa a história, ele não faz interferência a todo momento. Ele vai sempre narrar a história em terceira pessoa, certo? Ele observa os fatos apenas. É o que conta uma história como alguém que observa o que acontece. Transmite para o leitor apenas os fatos que consegue observar. E conta sempre a história em terceira pessoa. Ele não vai participar, não vai ser personagem dessa história. Um exemplo, sempre em terceira pessoa no texto. É o 14 anos, Miguel, desde os 11 anos, o pai acompanhava nas frequências excursões. Ou seja, ele apenas narra um fato, uma história sobre um personagem, Miguel, né? E ele não participa, ele não é personagem da história, ele é apenas aquele que vai transmitir a história para o leitor. Nós temos também o narrador intruso, que é chamado de narrador onisciente. O narrador intruso é aquele que não é personagem da história. No entanto, ele faz inferências, né? Ou seja, ele vai sempre fazer comentários ou até mesmo dar dicas sobre coisas ou características do personagem na história. Esse narrador intruso, onisciente, ele não participa da história, mas faz várias intervenções com comentários e opiniões acerca das ações dos personagens. sempre em terceira pessoa, o foco narrativo dele. Flávio logo apareceu, percebeu que as outras moradoras do prédio, mães e os amiguinhos do seu filho, Paulinho, seis anos, olhavam com um ar de superioridade. Não era para menos, afinal, o garoto, até aquela idade, imagine, se limitava a brincar e ir à escola. Ou seja, ele não só, ele narrou aí o fato do acontecimento e ele ainda emitiu uma opinião dele, quando ele dizia, afinal, o garoto, ou seja, não era para menos que as mães criticassem ela. Até porque o garoto, naquela idade, se limitava a brincar e ir à escola. Ou seja, ele deu uma justificativa do porquê as mães agiam naquele momento com a personagem. A personagem. A personagem é um ser criado para um texto narrativo, ou seja, são todas aquelas pessoas que vão compor a história. Pode ser pessoas ou pode ser outros tipos de seres, mas é todo aquele que vai discorrer a história. E pode simular as características de uma pessoa, pode ser um animal, um sentimento ou um objeto personificado. É sobre quem estamos contando, sobre quem o narrador vai contar a história. Numa narrativa, pode haver personagens principais, ou seja, nós vamos contar a história de um casamento. Então, o personagem principal é a noiva e o noivo, são os personagens principais. E aí nós vamos ter os personagens secundários, são aqueles que vão fazer parte daquela narrativa, né? Porém, o foco não está na narração sobre eles. Ao criar a personagem, deve-se desenvolver características físicas e psicológicas, né? Então, é necessário que quando o leitor estiver lendo o seu texto narrativo, ele comece a identificar que aquele personagem tem características, né? Que vai distinguir ele de outros personagens. Características físicas, né? É necessário descrever como é esse personagem, né? Quais são as suas características e características psicológicas. Como é que esse personagem age mediante aquela ação que está ocorrendo na narração. Alguns gêneros permitem descrições mais trabalhadas, tem narrações que são muito mais descritivas, né? Quando isso não é possível descrever o espaço e uma característica da personagem, já dá uma boa ideia de como ela é. Se o texto que você estiver fazendo for elaborar, não for permitido você detalhar tanto, mas pelo menos uma característica que o leitor possa identificar quem era aquele personagem só vendo a característica, é importante que esteja no seu texto. Eu trouxe aqui uma estrutura de um texto só para ilustrar para vocês, né? Como ficaria mais ou menos a estrutura de um texto narrativo. Primeiro escolhemos o enredo, né? O enredo do texto, nesse caso ele está falando sobre o bezerro que não tinha mãe, né? Depois que eu escolhi o enredo, ele escolheu a apresentação do texto. Foi numa fazenda de gado no tempo do ano em que as vacas dão cria. Cada vaca toda satisfeita com o seu bezerro, mas dois deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido o seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. Então, aí ele começa com a apresentação do tema, escolheu um bezerro que não tinha mãe, né? E aí, depois que ele escolheu o enredo, ele começa a desenvolver sobre o que é que essa história conta, né? O que ele está narrando, o que é que esse narrador conta. Aí ele começa... Depois que ele fez o desenvolvimento, ele desfecha a história, né? E diz que o fim dessa história, né? Desse bezerro que não tinha mãe, ficaram os dois... Ele encontra, olha que hora, foi uma beleza, a vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade e por três dias foi aquela mascarada. Mas no quarto dia, a vaca de repente meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto como se dissesse. Agora você já está adotado. Ou seja, ele faz o desfecho da história. O bezerrinho encontra uma outra mãe, uma outra vaca, né? E essa vaca adota esse bezerrinho. Ou seja, agora ele finalizou, teve o desfecho agora desse bezerrinho que era sem mãe e agora já não é mais sem mãe. Então essa é uma estrutura de uma narrativa, de um texto narrativo. E aí tem a complicação logo no início, que é a quebra da situação inicial e estabelecimento de um conflito. Ou seja, ele estabeleceu qual vai ser o conflito, qual vai ser o tema em que ele vai desenvolver, qual é o conflito daquela história, ou seja, o bezerrinho ficou sem mãe. Porque ele perdeu, a mãe perdeu o filhote. Então esse foi o clímax da história. Esse é o conflito que foi desenvolvido, que ia ser contado na narração. O clímax, que é aqui quando o bezerrinho no quarto dia encontra uma outra vaca, e essa vaca dá leite para ele. Ou seja, é o ponto alto da história, o ponto quando está perto dele fazer o desfecho da história. Falamos sobre narração, vimos a estrutura da narração. Temos que escolher primeiro um enredo da narração. Depois que escolhemos o enredo, nós delimitamos qual vai ser a introdução daquele enredo. Depois que fazemos a introdução, nós desenvolvemos aquele enredo. Depois que desenvolvemos, nós fazemos um clímax, que vai ser o ponto alto daquela narração. E depois que fizemos um clímax, nós escolhemos o desfecho daquela narração. Falando dos elementos da narrativa, que foi o que eu acabei de dizer agora, que todos esses elementos é necessário estar na narração, nos textos narrativos. Esses textos narrativos podem ter discursos diretos, ou a conversa dos personagens. É necessário escolher personagens, é necessário que delimite qual é o tipo de narrador, se ele vai ser um narrador ou personagem, que é aquele narrador que está presente no texto, ou o narrador observador, que é aquele narrador que apenas vai fazer, vai, no caso, narrar, contar aquela história para o ouvinte, para o leitor, mas ele não faz referências e ele também não faz parte do texto. E o narrador onisciente, que é chamado de narrador intruso, é o narrador que não faz parte da história, porém ele faz referências a todo momento sobre o texto. Ele dá sugestões, ele dá dicas, opiniões, até mesmo sobre algumas posturas dos personagens. Temos personagens principais, que são os personagens que o foco narrativo vai estar sobre ele, os personagens secundários, que só vão perpassar sobre a narração. Os tipos de narrador que falei aqui para vocês, que é importante delimitar uma narração, todos os personagens e o desfecho da história. Esses são elementos de uma narração. É importante destacar que, para se fazer uma boa redação, é necessário bastante leitura, é necessário treinar bastante a leitura, treinar a escrita, escrever contos, ler contos, fábulas, vários textos que envolvem a narração, até filmes, para se crescer o vocabulário, para se expandir o vocabulário, para elaborar um bom texto. Essa foi a nossa aulinha de hoje, sobre narração. Muito obrigada pela presença de vocês.